O novo caça Gripen, encomendado pela Força Aérea Brasileira, foi entregue ao ministro da Defesa em uma solenidade na Suécia. O Jato 4100 é o primeiro de um lote de 36 unidades que será recebido pelo governo brasileiro até 2026. O contrato, no valor de cerca de 17 bilhões de reais, inclui, além de aeronaves, toda a transferência de tecnologia e a adequação industrial. Nos próximos anos, o caça Gripen passa por testes de voo que vão comprovar a capacidade em missões de combate. O evento de entrega do caça teve a presença de representantes dos dois governos e executivos das empresas envolvidas. Na Suécia, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, disse que o Brasil não está simplesmente adquirindo um produto, e sim, adaptando as necessidades da Força Aérea para atender ações ligadas à soberania e defesa. É um modelo que tem características nossas, que nós colocamos, inclusive com isso os suecos também evoluíram o modelo deles. É um modelo para dois pilotos, esse modelo F, que vai o piloto e o bombardeiro. Então, é um grande avanço para a nossa Força Aérea. Obrigado. 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 Obrigado.